Tá ligado, cara. Dá pra meter o louco de vez em quando. Esses dias, Fifi, eu subi no palco da balada, fiz um show de meia hora. Mentira. O Cheiro e o Gui. Tem uns vídeos aqui. Fez um show por meia hora e o cara terminou o show, o cara falou, eu quero te contratar. Mas você cantou o quê? Cantei todas as músicas que você imaginar. Deu o quê? Cantou uns funkão? Funk, trap. Qual que você puxou no funkão? Todas. Todas você põe na set dos casados, sei lá. Passar de foguetão 2, passar de foguetão 1, umas putaria. Queimar, quer voar. Desenrola ou Gui não manda a mão? Puxa a mão aí então. Não, não, não consigo. Eu já sou ruim. Eu já sou ruim, com a voz assim, aí você vai queimar meu trampo. Aí ninguém contrata mais. As caras não vão contratar pro show, viado. Mas a vozinha rouca dá um diferencial, caralho, você é louco. O Fifi, os caras perguntaram aqui, e o rolê das matinas parou? O rolê de matina, eu não entendi. Será que ele falou das madrugadas? Será que os rolê da noturno? Os caras estão perguntando aqui do curso de marketing digital, seu. Ô, mano, da hora. É tipo na mesma pegada lá da Betzord lá, mano, do que vocês fez. Era aquele mesmo naipe, tá ligado? O seu tá pronto? Na verdade, mano, os meus é só como afiliado, né? Como afiliado. Aí eu fiz um e-book uns tempos atrás. Só que eu não deixo liberado toda hora não, mano. Senão vira mó bagunça, só libera algumas vagas exclusivas ali de vez em quando só. Eu liberei acho que mês passado. Mas, mano, ajudou bastante gente aí, hein, Donas? Gente pra caralho. É igual o da Betzord aí, mano, que ajuda vários caras. É igual vocês fizeram aí, fortaleceu vários caras, né, mano? Da hora. E quem que bolou pra você tudo? Você e mais uma equipe? Não, mano. O Chris, tá ligado? O Chris Berger. É ele, o irmão dele. Ele que tem o produto. Eu já trampo com ele, tem dois anos e meio já, mano. Que da hora. Eu fiz uma moeda já, graças a Deus, mano. Que da hora. Eu tô finalizando a minha parada da mentoria. Eu não sei nem se vai dar tempo de fazer. Eu queria soltar o link dia 20, mano. Mas a gente já tá no dia 14, tá ligado? O senhor vai ser do quê, Donas? É pra instruir quem quer começar na internet, tá ligado? Tipo, dá um... Dá um norte pro cara. Dá um norte pro cara. Porque muita gente começa na internet e não sabe se é bom com stream. Não sabe se é bom em gravar vídeo. Não sabe se é melhor no Insta. E aí, lá nessa minha mentoria, eu vou ensinar a pessoa, tipo... Vou ensinar não. Eu vou mostrar todas as ferramentas que ela tem pra trabalhar. Vou ensinar ela a editar tanto pelo computador quanto pelo celular, tá ligado? Sim. E aí, vou mostrar as plataformas que tem pra ela trabalhar. Da hora. Aí, vou ensinar até como criar contas, parada mais básica, tá ligado? Eu lembro que você abriu um canalzinho de games uns tempos, né? Abri. Eu abri um também, velho. Mas eu abri esse canal de game. Deixa eu explicar. Eu abri ele até pensando em... Beleza. Streaming e tal. É, mas nem foi muito voltado. Tipo, lógico, ninguém faz nada pensando em não estourar. Lógico, eu fiz o bagulho pensando que ia dar muito bom. Sim, sim. Mas o meu foco principal era aprender a fazer isso aqui, ó. Ah, você já tava no foco do bagulho de uma foto, né? É, eu queria fazer o quê? Transmitir ao vivo com áudio bom e uma imagem boa, tá ligado? Sim. E eu não sabia que programa que eu usava, como que eu lincava um link, como que eu fazia pra transmitir. Porque queria não dar é mó trampo, né, Fihio? É, você tem que ter um conhecimento. Tipo, até pra você não fazer o que eu fiz, que eu comprei, por exemplo, quatro microfones, gastei R$1,800 em cada um e não serviu pra nada, porque não era o melhor. R$1,800, Fihio. É, esse aqui é R$2,5, cada microfone desse aí. Caralho, mano. R$2,800. Acho que tá R$2,800, R$3 conto um shuri desse aí. Então você fez... R$3 conto. Você fez um puto investimento aqui. É, mais as câmeras, entendeu? Mais a iluminação. Aí o que acontece? Eu comprei os microfones errados por falta de conhecimento. Comprei um microfone que eu achava que era bom, que não é ruim, mas não é o melhor. Mas não é o melhor. E pra podcast tem que ser um microfone top. Tem que ter a qualidade. Porque o áudio tem que tá top, se o áudio não tiver top. E a imagem também, né, Fihio? É, e a imagem também. E aí no fim acabei meio que... Perdi o dinheiro, né, parça? Porque os microfones até hoje não usam pra nada, galera. Cara, perdeu... Porque o brabo é o shuri, mano. O brabo é esse, o shuri. É, o shuri. É o brabo. Caralho, que top. Aí eu comecei um lá também, mano. Um canalzinho lá, deu 5 mil inscritos ainda, mas postei só 4 vídeos só também. Jogando, jogando. É, jogando Free Fire e Forza lá no Xbox. Da hora, da hora. Aí eu comprei aquele... O volante, cockpit, as paradas, tudo, mano. Que da hora. Mano, é falta de tempo mesmo pra fazer os conteúdos, mano. Mas dá os conteúdos... Já viu aquele vídeo dos caras, tipo, tocando assim? Já. Que só tem o quadradinho ali no cantinho, os caras pilotando. Tipo, dá aquele naipe, mano. Fez naquele naipe. Fez. Fica da hora, mano, os vídeos, mano. É.